E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o famoso golpe do empréstimo, né? Mais uma pergunta que mandaram aqui no YouTube e eu vou responder ela em forma de vídeo. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e volta para ouvir um pouquinho sobre isso. Pois bem, pessoal, aquele famoso golpe que você pega uma falsa empresa de financiamento que te promete ali um valor, né? Manda um contratozinho fuleira para você assinar. Geralmente esse contrato tem o logo da República atrás, né? Aquele brasão da República, você pensa, nossa, o negócio é sério, né? Aí você, ah, seu crédito foi aprovado, a gente tem aqui os 5 mil, mas para te liberar esses 5 mil, você tem que depositar para a gente, sei lá, 200 reais de OF. Ou, ah, você tem que depositar aqui 400 reais das taxas. Aí você vai lá e deposita, o dinheiro não vai ser liberado na sua conta e eles vão te pedir mais dinheiro, tá? Aconteceu com uma cliente minha que ela não só depositou essas taxas, como eles mostraram para ela o comprovante de transferência, de que tinha sido transferido o dinheiro para a conta dela. E ela acreditou, eles pediram mais dinheiro e ela depositou e ela não recebeu o dinheiro. Porque é tudo falso, é tudo produzido, né? Então, olha lá na sua conta, o dinheiro está lá, o dinheiro está lá, beleza. Dinheiro não está lá, não paga mais nada. Na verdade, gente, não tem que pagar nada. Quando você faz um empréstimo, por exemplo, você pega 5.500 emprestado, daí eles falam, olha, a gente vai descontar 500 aqui porque são as taxas. E cai lá na sua conta 5.000. Quem está te emprestando dinheiro já desconta de você o valor das taxas. Ou inclui ela no empréstimo e você paga parcelas a mais por isso. Não tem essa de depositar para liberar, tá? E outra coisa, ah, eu quero, que nem a pessoa que me procurou, ah, eu pedi para cancelar o empréstimo, falei que não vou pagar nada porque desisti, e eles estão falando que se eu desistir vão negativar o meu nome, vão me cobrar a multa. Isso não existe, tá? Primeiro, você tem 7 dias para se arrepender e desistir do contrato. Segundo, eles não vão negativar o seu nome e também não vão te cobrar a multa. Por quê? Porque eles são golpistas e golpista não tem como te negativar e como te cobrar. Eles não vão fazer isso, mas eles fazem a maior pressão na sua cabeça para que você ceda e pague isso para eles. Então, não se preocupa. Não deposite nada, bloqueia o contato deles no WhatsApp, abre um boletim de ocorrência e não se preocupa. Se te negativarem, você tem como inverter a situação contra eles, tá bom? E na dúvida, sempre procure um advogado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, eu vou falar de novo sobre o golpe tá aí, cai quem quer. Golpe do empréstimo online. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu já volto. Pois bem, pessoal, eu já fiz vários vídeos aqui, vários. E aí, eu leio vários comentários de pessoas que caíram nesse golpe, né? Então, gente, olha só, não existe essa historinha de Ah, você assinou o contrato do empréstimo, se você desistir, vai ter multa de 20% e a gente vai bloquear o seu CPF. Não existe bloqueio de CPF. Tá? Não existe a gente vai te processar para cobrar 20% porque eles não vão te processar porque você não recebeu o dinheiro do empréstimo. E eles estão vinculando o recebimento desse empréstimo a um depósito que você faça. Então, eles não vão ser loucos de te processar porque você não fez o empréstimo. Isso não existe. Eles fazem uma pressão, eles se aproveitam dessas pessoas que não são tão instruídas, dessas pessoas que estão ali desesperadas, precisando de dinheiro, e eles se aproveitam dessa situação e fazem essa pressão de que vão bloquear o seu CPF. Isso não existe, não tem como bloquear o seu CPF, tá? Por conta de um empréstimo que você desistiu. Vão negativar o seu nome? Também não, porque você nem obteve o empréstimo. Como eles vão negativar o seu nome por empréstimo que não foi feito, tá? Não existe esse negócio de taxa do Bacen, que precisa pagar uma taxa do Bacen para... Bacen não cobra taxa. Entra lá no site do Bacen e você vai ver que o Bacen não cobra nenhuma taxa para liberar empréstimo, tá? Faz empréstimo em lugares sérios. Tem um monte, e eu vou falar aqui, ó, Banco BMG, Crefisa. Só que toma cuidado, porque às vezes os fraudadores se passam pela Crefisa, se passam pelo BMG, ou se passam por alguma outra financeira para fazer um empréstimo para você. Agora, a pessoa falou, olha, eu preciso que você deposite um valor aqui da taxa tal, é golpe. Pediu para depositar valor antecipado, é golpe. O indício de que é golpe é pediu para depositar valor antecipado, é golpe. Empréstimo sério não pede para você depositar nenhum valor antecipadamente, tá? Então, pediu valor antecipado, é golpe. Aí, se você falar que não quer mais fazer o empréstimo e eles te ameaçarem que vai bloquear o seu CPF, sujar o seu nome, fala para eles. É isso aí mesmo que você pensou. E bloqueia eles e ponto. E se você ficar preocupada, faz um boletim de ocorrência. Mas não caia nesse golpe, por favor. Pega esse vídeo aqui e compartilha com Deus e o mundo para que as pessoas não caiam nesse bendito desse golpe. Porque tem um monte de gente que cai, mesmo a gente fazendo vídeos aqui para explicar. Então, compartilha isso, por favor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E se você quiser ver outros vídeos que eu fiz aqui falando de golpe, é só jogar aí na pesquisa Golpe Online, que você vai ver um monte de vídeos aqui que eu fiz falando desse tipo de golpe de empréstimo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma